As pessoas reclamam que tem partido político demais no Brasil, e tem mesmo, são mais de 30, sem contar a quantidade, não se sabe quantos pedidos de registro de partido político pendente na justiça eleitoral. A maioria desses partidos políticos que tem por aí, não passam de pura e grossa picaretagem. Partidos que existem apenas para negociar com os partidos maiores, o tempo de televisão e outras bumunhas. Agora, por que é assim? Por que não se acaba com essa quantidade enorme de partidos? Ora, baixar um ato, uma lei, o que seja, proibindo a formação de novos partidos, é antidemocrático. Viola o princípio da liberdade política, princípio este, que é consagrado na nossa Constituição. Também não se pode impor aos partidos determinadas regras quanto à sua doutrina, ao seu programa, à sua bandeira, os seus princípios. Cada partido decide no âmbito interno as bandeiras de luta, o programa que vai defender. Isto é democrático. No entanto, como é que chegamos a este ponto de termos tantos partidos assim, que não representam coisíssima nenhuma, representam apenas os interesses de seus dirigentes que agem como se fossem proprietários dessas siglas. Partidos de aluguel, é o que são. Ou, como se diz, pequenos partidos, grandes negócios. A meu ver, a forma de acabar com isto não é proibindo os partidos de existirem, não é criando cláusulas de barreiras, e outras coisas, e outros casuísmos, outros expedientes antidemocráticos, para proibi-los de existir. É preciso que haja uma reforma eleitoral autêntica, de verdade, feita no interesse do eleitor brasileiro e não no interesse da oligarquia que atualmente está no poder. Uma reforma eleitoral não para beneficiar os atuais detentores de mandato, mas para beneficiar o povo brasileiro, o eleitor, dar ao eleitor condições de participar de uma maneira digna, limpa e eficiente da vida política nacional. Isto é que precisa ser feito. Uma reforma eleitoral que institua o voto distrital puro, que estabeleça ampla liberdade de propaganda eleitoral, que proíba as coligações na disputa para o mandato parlamentar, que restringe apenas aos partidos que têm candidatos que têm candidatos às coligações para as chapas majoritárias e outras coisas desse tipo. Aí sim, nós vamos ter um ambiente político eleitoral sadio, saudável, no qual esses partidos os picaretas que existem por aí, não poderão sobreviver. Eles vão desaparecer por absoluta incapacidade de se adaptar ao novo ambiente político. Vão desaparecer como desapareceram os dinossauros, porque não conseguiram se adaptar. Então, é isso aí. Falei e disse. Falei e disse.